Você sabia que existe um tratamento ambulatorial para aqueles pacientes que voltaram a ganhar peso após terem feito uma cirurgia bariátrica? Neste vídeo, vamos lhe mostrar como funciona o tratamento com plasma de argônio. O plasma de argônio é indicado para pacientes que fizeram cirurgia bariátrica pela técnica do bypass gástrico, que consiste em realizar uma junção entre o novo pequeno estômago e o intestino, chamada anastomose. Essa passagem calibra a forma como o estômago esvazia, como se fosse um funil. Nos casos em que ela se alarga acima de 15 milímetros, o paciente perde a sensação de saciedade, pois o alimento passa direto para o intestino, sem qualquer retenção e saciedade. A solução, neste caso, consiste em realizar, por endoscopia, uma cauterização dessa região através de um cateter com plasma de argônio, que irá cicatrizar o local e estreitá-lo de modo a promover a retenção do alimento e saciedade do paciente após alimentar e assim conduzi-lo à perda de peso. O procedimento endoscópico pode ser feito em uma até três sessões, sempre no ambiente ambulatorial, onde o paciente recebe apenas uma sedação na veia, aos cuidados do anestesista. O doutor Marcelo Falcão realiza cirurgia do aparelho digestivo e tratamento da obesidade. O doutor Marcelo Falcão realiza cirurgia do aparelho digestivo e tratamento da obesidade. O doutor Marcelo Falcão realiza o aparelho digestivo e tratamento da obesidade.